Olá, a presidenta Dilma Rousseff participou nesta quarta-feira de uma sessão solene da Comissão Permanente do Congresso Mexicano. A presidenta foi recebida em uma cerimônia de boas-vindas por membros do Congresso do México e também por representantes do corpo diplomático. Na sequência, ela se reuniu com a Comissão Permanente do Congresso. O objetivo da visita é fortalecer os laços bilaterais e as relações parlamentares. Durante esse compromisso, a presidenta Dilma Rousseff fez uma declaração. Vamos acompanhar. Senhoras e senhores congressistas, sinto-me honrada de comparecer a esta Casa da Democracia no marco de minha visita de Estado ao México. Agradeço ao governo, ao Congresso e ao povo mexicano a calorosa hospitalidade. Todas as vezes que estive no México me causou em um impacto a síntese histórica que caracteriza este extraordinário país, visível particularmente em seu povo e em suas expressões culturais, culturais e artísticas. Aqui, este lugar, uma das maiores civilizações da humanidade, a da Mesoamérica pré-colombiana, que legou ao México e a América Latina e ao mundo, uma fantástica, uma fantástica acervo de cultura, hábitos e de civilização. A exuberância do período colonial, as marcas da grande revolução e os traços vão no artístas do México, como ruralismo são outras riquezas culturais inigualáveis. O México e o Brasil são duas grandes democracias. Somos as maiores economias da América Latina e do Caribe. Coincidimos em nossos vastos territórios, nas riquezas naturais e na diversidade étnica e cultural de nossos povos. Percorremos o nosso longo e largo caminho na realização de nossos projetos nacionais, caminhos ainda cheios de importantes desafios. O combate à desigualdade talvez seja deles o primeiro. A ampliação e a qualificação da educação de nossos povos, a ampliação e a qualificação da saúde prestada a eles e da segurança das nossas populações. A construção de uma economia fundada na inclusão social, na produtividade e no desenvolvimento da ciência e da tecnologia e fundada na inovação. Sobretudo, uma sociedade que respeita a diversidade baseada em valores, em fortes valores dos direitos humanos, da democracia e dos princípios éticos. Uma sociedade que não pode conviver nem com a corrupção, nem com a impunidade. Durante o dia de ontem, o presidente Ben-Haner e eu dialogamos sobre nossos desafios comuns e as respectivas provisoras de nossas relações bilaterais. Nossa cooperação é ainda mais necessária diante da conjuntura internacional adversa que vivemos devido à crise financeira duradoura iniciada nos países desenvolvidos entre 2008 e 2009. Constatamos que o mundo está ainda passando por um momento de desaceleração econômica que atingiu também de forma intensa os países emergentes da nossa América Latina e do mundo. Se nossa cooperação comercial e na área de investimentos, na cultura, na ciência, na educação, era já necessária diante do tamanho e da complementariedade das nossas economias, agora ela se faz complemente. Sabemos que nosso comércio tem crescendo. Nos últimos dez anos, nosso intercâmbio, composto, aliás, por produtos industrializados, praticamente duplicou. O Brasil é o segundo destino dos investimentos mexicanos no mundo. No México, alguns importantes projetos de investimento são administrados por empresas brasileiras. e nossas economias provaram que mais que concorrentes são complementares. O estreitamento das relações do México e do Brasil é positivo para os dois países, mas também para toda a região, especialmente no atual econômica internacional. Por isso, nós temos a obrigação, o dever, conosco mesmos e com os nossos descendentes, de avançar. Em nosso encontro, eu e o presidente Penha Neto, acordamos medidas concretas para intensificar ainda mais nossas relações, buscando elevá-las à altura do potencial de cooperação das duas economias mais dinâmicas da América Latina. Destaca-se o acordo de cooperação e facilitação de investimentos, que contribuirá tanto para atrair, como também para amparar e estimular ainda mais os fluxos de inversão entre nossos países. Estamos conscientes de que temos que enfrentar o desafio de diversificar nosso comércio, para abranger cada vez mais bens e serviços. Daí também a importância de ampliar o ACS 53, o Acordo de Complementação Econômica 53, introduzindo novos produtos, reduzindo tarifas e ampliando o comércio, propriamente dito. Esses dois acordos fazem parte de uma negociação mais ampla, estratégica, capaz de notar nossas economias de mais renda, mais emprego, mais bem-estar, mais capacidade de inovação e competitividade. Todas elas, condições imprescindíveis para a redução da desigualdade nas nossas populações. Estamos, então, dispostos para enfrentar, em melhores condições, os grandes desafios da era do conhecimento. Essa é a nossa vontade política. O Brasil, nos últimos anos, fez um enorme esforço. Tirou da pobreza 36 milhões de brasileiros e elevou à classe média 44 milhões de brasileiros. Hoje, mais de 52% da nossa população é de classe média. Por isso, acreditamos que o Brasil tem, hoje, um grande mercado interno, uma população que quer consumir. Por isso, é muito importante também que essa população tenha acesso à educação de qualidade e que as nossas economias sejam capazes de agregar valor e entrar justamente na era do conhecimento. Firmamos compromissos, eu e o presidente Penha Neto, em setores importantes, como os serviços aéreos, o meio ambiente, do qual, inclusive, o Brasil e o México foram vítimas recentes dos tornados que atingiram o sul do país, em Santa Catarina, em Santa Catarina e o município de Acunha, na cidade do México. Por conta desses acidentes e, sobretudo, o de Acunha, eu manifestei ao presidente Penha Neto, e agora manifesto ao Congresso do México, as mais solene condolências do povo brasileiro e do governo brasileiro. Nós também nos propusemos a cooperar na área de agricultura tropical, pesca, cooperações de bancos de fomento e agências de promoção comercial e promoção do turismo. Prospectamos iniciativas conjuntas em energia através de nossas empresas, Petróleo Brasileiro, Petrobras e Penex, Petróleo Mexicano, defesa e inovação. Os parlamentos dos dois países têm relevante papel a cumprir nesse processo de aproximação, pois é aqui no Congresso Mexicano e no Brasil no Congresso Brasileiro que são refletidas a vitalidade das forças democráticas de nossas sociedades e é aqui que se canaliza o anseio comum por direitos, dignidade e pensar. Nós, por experiência própria, sabemos que o fim da miséria é só um começo de direitos mais complexos e, por isso mesmo, mais necessários. Senhoras e senhores, é um privilégio realizar essa visita em um momento tão especial da história latino-americana no qual a democracia se tornou a regra e não mais a exceção em nossas vidas políticas. Mestre Brasil tem profundo compromisso com o destino da região a que pertencemos. Trabalhamos juntos em prol do desenvolvimento, da inclusão social, da democracia e da paz na América Latina e no Caribe, sempre numa perspectiva aberta à diversidade de modelos políticos, ideológicos e divisões do mundo. Essa parceria não foi iniciada agora. O México esteve na vanguarda da mudança histórica latino-americana. No início do século XX, período de vertige nossas transformações no mundo, a Revolução Mexicana inaugurou uma era de conquistas sociais e políticas fundamentais para toda a região. Líderes como aqueles que admiramos ao longo da nossa juventude e que marcaram a formação e a consciência política dos nossos países, como Zapata, Vila e, mais tarde, Lázaro Cárdenas, entre outros, por suas ideias e suas ações deixaram marcas indelétricas, foram capazes de articular princípios essenciais para a emancipação e a democracia moderna, a liberdade, a justiça social e a soberania integram o patrimônio da América Latina. Todos aqueles que, na Europa e na América Latina, fugiam da opressão, encontraram aqui, a partir dos anos 30, abrigo contra o armário. Foram muitos os exilados brasileiros que se refugiaram aqui no México, fugiram da morte, da prisão e da tortura. E isso durou por 20 anos em meu país. Também foi no México que celebramos o Tratado de Platredon, pelo qual seguramos a zona livre de armas nucleares da América Latina e do Caribe. Aqui, gestou-se o grupo de votadora para correr a paz e a estabilidade na América Central. Esse foi um dos embriões do processo de diálogo político e integração que culminaria, três décadas mais tarde, na criação da comunidade de Estados latino-americanos e caribrenos, da CELAC, para a qual o Brasil e o México trabalharam conjunta e decididamente. Nas negociações sobre as grandes questões globais, nossos dois países são ativos em temas como o desenvolvimento sustentável, a mudança do clima, a paz, o desarmamento nuclear e a privacidade na era digital. Senhoras e senhores, o desejo de maior proximidade entre nossos países não se limita à dimensão econômica. Trata-se, sobretudo, da busca de duas nações, de duas sociedades, por mais canais de diálogo e conhecimento de si. Em 1978, um grande amigo do México, um grande admirador da cultura, da arte e da educação mexicana, o grande educador brasileiro Darcy Ribeiro, falando da Universidade Nacional Autônoma do México, disse, Eu imagino, no ano de 2100, uma América Latina de um bilhão de latino-americanos integrados em uma pátria conjunta. A paixão de Darcy Ribeiro, pelo México, pelo Brasil, por nosso continente, se traduziu invariavelmente por um compromisso profundo e decidido com a educação e a cultura, as quais atribuía um poder transformador e integrador. Por isso, quero dizer aos senhores que a nossa cooperação, a nossa complementariedade, se dá também entre nós, populações de cada um dos nossos países. Assim sendo, o presidente Penha Neto e eu decidimos intensificar o crescente intercâmbio cultural, educacional e científico entre nossos países. Os brasileiros têm muito a ganhar com essa aproximação com os mexicanos e os mexicanos também a ganhar com os brasileiros. Digo dos mexicanos, primeiro, porque a valorização das origens e das raízes é essencial para construir projetos de afirmação nacional e de integração regional. Digo do Brasil, a mesma coisa. Temos hoje, no Brasil, orgulho de nos reconhecer como povo eminentemente mestiço, de matriz indígena, afrodescendente, que convive com originários da Europa, da Ásia, da África e do mundo árabe. Cada vez mais nos sentimos latino-americanos por isso. Nós, brasileiros, precisamos dialogar mais com a Academia Viscana, da qual são símbolos a Universidade Nacional do México, o Colégio do México e tantas outras prestigiosas instituições desse grande país. No Brasil, vivemos momento propício para esse intercâmbio. Estamos expandindo e qualificando a educação em todos os níveis, da educação infantil à pós-graduação e estimulando a mobilidade acadêmica de nossos estudantes e pesquisadores ao redor do mundo no programa Ciências Sem Fronteiras. Finalmente, é relevante para nós a intensa participação feminina na vida pública mexicana. Falo de inúmeras escritoras, jornalistas, senadoras, deputadas, políticas, artistas, ativistas, acadêmicas, empresárias e, claro, das mulheres anônimas que construíram e constroem cotidianamente esse país. É importantíssima a participação das mulheres mexicanas e das mulheres brasileiras, as mexicanas no honorável Congresso da União, as brasileiras no Congresso do Brasil. Reconheço que as mulheres mexicanas avançaram um pouco mais na presença feminina nos seus respectivos parlamentos. Por isso, quero deixar aqui consignar a importância para nossos países na integração das mulheres, do combate à violência contra a mulher e a garantia da igualdade de oportunidades, igualdade de tratamento, igualdade na educação. Diferentes, porém, vivais. Caras amigas e caros amigos, estou certa de que a amizade entre o Brasil e o México será fortalecida pelos entendimentos que mantivemos ontem. O presidente Penhané, em conjunto com nossas delegações. É com esse sentimento que retorno ao Brasil, sentimento que gostaria de compartilhar hoje com as senhoras e os senhores parlamentares, nessa casa da democracia mexicana, em que ouvi palavras tão calorosas e tão profundas a respeito das nossas relações. Esta é uma relação que agradeço aqui ao presidente do Congresso, agradeço a todos os congressistas e, sobretudo, agradeço profundamente a oportunidade de dirigir meus senhores representantes do povo mexicano. Que viva México, que viva Brasil, juntos! Aplausos Nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau! 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 Tchau!